Olá, tudo bem? Voltando com mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje é de looks. Sugestão, dicas que eu vou dar pra vocês, tá bom? Então, hoje eu tô com a minha câmera, May Esther, que ela vai me dar uma focinha aqui a gravar esse vídeo. Sugestão, minha gente, ter coisas que não podem faltar no nosso guarda-roupa essencial, tá bom? Então, vamos lá com esse vídeo, ok? Então, a dica é que estamos num momento colorido. As cores têm que ser fortes, rosa, verde, laranja. Então, por que não a gente usar e abusar dessas cores, né? Né, Tazinha? É. Então, a sugestão é saia midi. Mostra aqui minha saia, abaixa um pouquinho, saia midi. Tá vendo? Reta, né? Que não pode faltar no guarda-roupa de uma mulher. Com uma camisa de cetim rosa. Com a sugestão, ó, que vocês podem colocar um blazer sem samanga por cima, tá? Tipo um estilete, né? Estilete, tipo esse aqui. Ou sem, também. Pode-se usar também, né? Tá bom? Então, essa foi uma sugestão, né? Com a bolsa. Então, com uma bolsa, sandália, né? E já mudou um pouco a cara do look, né? Já ficou diferente. Então, assim. São várias possibilidades de utilizar, né? Com o estilete ou sem o estilete, né? E essas são as primeiras sugestões que eu queria dar a vocês. Então... E essa é outra sugestão de look, né? Pra vestir com os tons que está se usando nesse momento, que é o tom verde também, né? Agora eu decidi botar uma botinha no tom verde também. Está se usando também, né? Ainda nessa primavera eu vou usar muito também. Bota. Então, podem aproveitar e tirar as botinhas e continuar usando, tá bom? Porque ainda vai estar muito em alta. E pra mudar esse look, o que a gente pode fazer pra valorizar ele? A gente pode colocar também aquele estilete verde por cima, que é uma outra opção, né? Então, vamos lá. Uma outra opção, valorizando mais ainda o nosso look maravilhoso com esse... Com esse estiletezinho verde. Vou puxar o vestido aqui. Pronto, e essa é a segunda opção desse look maravilhoso, né? Estilete com esse vestidinho também, né? E pronta pra sair. Pode sair pra um jantar, pode sair durante o dia, pode sair durante a noite. Vai com uma bela bolsa chiquérrima. Lembrando que acessórios também são fundamentais, né? Pra valorizar mais ainda o nosso look. E é isso. Espero que vocês estejam gostando. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar um like nesse vídeo. E essa é só a minha segunda sugestão desse vídeo pra vocês. Tá bom? Até depois. Até depois. E aí Legenda Adriana Zanotto